A reforma da pista no aeroporto em Santana do Paraíso, no Vale do Aço, permitiu a retomada dos pousos e decolagens depois de mais de um ano sem atividades. Existe a possibilidade do local receber aeronaves maiores que o de costume. Pela manhã, os aviões voltaram a pousar e decolar do aeroporto regional do Vale do Aço. Foi um ano e meio de portas fechadas, depois que a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, interditou o local por problemas na pista. Mas ela foi totalmente reformada. Recebeu nova pavimentação e sinalização. Quase oito meses de serviço. O aeroporto fechou inicialmente por causa da pandemia, antes mesmo por causa das obras. E agora, espero que o aeroporto seja alavanca para essa retomada do crescimento aqui na região do Vale do Aço, que é muito importante para o estado de Minas Gerais. E estamos aqui torcendo, e em breve vai merecer um aeroporto novo também. Com a reforma, a pista vai comportar aeronaves maiores, inclusive jatos, aumentando a capacidade da região. Já poderia operar hoje com o Embraero 9095. Só teria que fazer uma análise de segurança e de capacidade, mas a Azul já vai fazer essa análise em breve. Confessei hoje com o doutor Ronaldo Veras, da Azul, então ele já está analisando essa possibilidade. Se a demanda comportar uma aeronave maior, ele com certeza vai colocar. Atualmente, a Azul é a única companhia que opera na região. Fornecerá cinco voos diretos para a capital mineira todos os dias. A empresa pretende oferecer preços acessíveis. O reparo da pista custou pouco mais de 13 milhões de reais. Mas existem planos mais ambiciosos para a região. Um deles é colocar o aeroporto regional do Vale do Aço entre os três maiores e melhores do interior de Minas. Ele vai ficar atrás do aeroporto de Uberlândia e Montes Claros, ou talvez empatar com o de Montes Claros. Aí são as viabilidades econômicas e técnicas que vão dizer o futuro. Mas a estruturação, a visão do estado de Minas é colocar esse aeroporto no mesmo patamar da relevância econômica que o Vale do Aço tem no estado de Minas. Estamos projetando junto com a Vale um novo acesso ao aeroporto para não ter esse inconveniente de ter que aguardar o trem passar. E além disso, contratamos uma empresa para fazer a ligação entre a BR-381 e a 458 passando pelo aeroporto. Isso vai transformar o nosso aeroporto em uma região de grande atratividade de empresas. O retorno dos voos agradou o Stephenson. Ele precisa viajar todo mês para São Paulo. E agora terá mais segurança e tempo. Fiquei viajado de carro daqui para Belo Horizonte, para depois pegar avião em Belo Horizonte, estava meio complicado. Além de demorar, é perigoso. Muito perigoso. E aí, essa abertura agora para nós foi de mão cheia. Estava precisando há muitos anos. Obrigado. 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 Obrigado.